E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre lunetas para tiro de precisão, vai ser um vídeo bem objetivo onde eu vou trazer um comparativo entre as lunetas de custo-benefício e as de mais alto padrão no mercado. Vou falar um pouco sobre as características, justamente para você, seja tirador um pouco mais experiente ou iniciante, saber que tipo de equipamento comprar ou até mesmo que tipo de equipamento substituir. Às vezes você tem um equipamento mais antigo, está querendo o mais atual, esse vídeo aqui garanto que vai trazer pelo menos alguns esclarecimentos para você. Vamos lá então? Bom, antes de falar sobre qualquer comparativo, eu primeiro tenho que mostrar para vocês as características de uma luneta de altíssimo padrão, como essa aqui por exemplo. Para quem não conhece, é uma Strike Eagle, é uma linha de lunetas da Vortex Optics. Essa luneta aqui vai ter uma entrega extremamente grande, tanto em questão de qualidade de resistência, manejo, imagem. Eu vou falar um pouquinho sobre esse equipamento e depois eu vou comparar com um equipamento de custo reduzido. Para vocês terem uma ideia aí das tamanhas diferenças que existem entre um e outro. Esse produto tem uma variação de 5 a 25 de zoom por 56 de lente. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o que acompanha dentro desse produto. Você já começa a ver que tem uma qualidade superior. Quando você vê a caixa, o acabamento, a entrega do produto é grande. A empresa, você vê que ela se atenta a vários detalhes. Olha só, pano de limpeza, alavanca de manejo, zero stop. Já vou explicar sobre o zero stop para vocês, para quem ainda não conhece. Geralmente atiradores de precisão já buscam esse tipo de luneta por conta desses extras que ela oferece, como por exemplo o zero stop. Bom, ela é uma luneta que tem 34 milímetros de tubo, 56 milímetros de lente, como eu comentei. Zoom variável aqui de até 25 de aumento. Ajuste focal. Regulagem focal lateral. Regulagem de retículo iluminado, inclusive, logo nessa parte aqui. Ela é uma luneta medida em moa. Também possui ajuste de torre. E aí como funciona o zero stop? Vamos imaginar que você regulou ela a 300 metros, 400 metros ali, vamos imaginar. E aí você quer que ela fique no zero nos 400 metros. Existem duas formas, né? Você pode tirar essa tampa aqui, zerou ela, né? Vamos imaginar que ficou aqui no 22. Tirou a tampa, tira e volta para o zero e aperta. Qual que é a diferença? É que você vai continuar indo para frente ou para trás, né? Então é muito fácil alguém chegar aqui e pode desregular a tua luneta. Ou até mesmo você, né? Pode pegar ela e se você não tiver nenhuma marcação, pode acabar esquecendo e pode dar uma volta completa e acabar perdendo o teu zero. Opa, cadê o zero? Aqui. Pode acabar perdendo o teu zero. E aí você dá um disparo e você acaba desperdiçando esse disparo. O zero stop serve justamente para eliminar esse tipo de coisa. Vamos imaginar que você zerou ela aqui a 400 metros, você tira a tampa, vai sacar ela aqui. Tem um sistema no fundo onde você vai zerar ela ali, vai apertar e ela não vai mais voltar para trás. Ela só vai para frente. Ou seja, você sabe que sempre que ela estiver no zero, ela vai estar na distância que você zerou ela, certo? Bom, vamos ao que interessa. O que esse produto entrega em questão de qualidade de imagem? Ela já é uma luneta atualizada, de uma linha já carro-chefe da Vortex, então, obviamente, ela tem uma tecnologia empregada de lente muito grande. Fora que ela tem aqui 34mm de tubo, isso facilita muito que você consiga fazer uma visada mais rápida. É muito mais fácil você fazer uma visada com esse tipo de produto do que com, por exemplo, uma luneta com um tubo de uma polegada, 25mm. É bem interessante que mesmo tiros de longa distância, vamos dizer aí, visadas de longa distância, fica muito fácil você achar o foco dela, fica muito fácil você achar o alvo. Então, isso aqui para mim é um dos pontos que eu julguei mais interessante, tirando também a parte de entrega de imagem desse produto aqui. Aquela torre está a cerca de 2.000 metros e eu vou estar mostrando para vocês como é simples e fácil achar o alvo. Olha isso, pessoal, isso que eu estou sem tripé para segurar a câmera, nem a luneta. É muito fácil você encontrar o alvo. Olha isso. É muito fácil você retomar a visada. E olha a fidelidade que ela entrega também de cor e detalhamento do alvo. Isso a 2.000 metros de distância. Bom, vamos lá então, vamos ver o que é essa luneta que tem a mesma configuração, 5.25 vai fazer a entrega ali de imagem na torre, tá? Vamos achar a distância dos olhos dela. Olha só, aqui está a torre. Já está um pouquinho mais difícil eu centralizar a torre, ó. Estou tentando tremer bem pouco, mas está um pouco difícil. Mas eu quero que vocês vejam justamente que ela vai entregar também um bom resultado, vai entregar uma boa definição, como vocês podem ver lá, ó. Tem um bom nível de detalhamento. Só o retículo ali dá uma embaçada e é um pouco mais difícil você focalizar. Olha lá, dá umas perdidas, né? Dá para ver bem a diferença entre as duas. Isso é ruim? Depende. Se for sua primeira experiência com luneta, vai ser até melhor o que você comece com uma luneta de... com menos recursos. Porque aí pelo menos você vai sentindo a necessidade, vai se aprimorando, vai aprendendo a brincar com algo mais difícil. Agora, se você quer alta performance, já quer começar com um negócio top de linha, é isso aqui. Lembrando, cerca de 3 mil reais, cerca de 10 mil reais. É isso aí, pessoal. Agora vocês têm uma noção aí de como funciona uma luneta de baixo custo e uma luneta de alto padrão. Outra coisa que eu não comentei é a questão do peso, cerca de 860 gramas. Essa aqui cerca de 650 gramas, mais ou menos. Fora o trilho. Então, são alguns pontos que você tem que colocar na balança na hora de fazer a sua escolha. E complementando, para os atiradores experientes aí que estão em dúvida, se pegam uma luneta Vortex, seja a linha Strike Eagle ou Razor, que são os carros-chefes, ou uma Night Force, né? Vamos falar da questão de preço, né? Uma Strike Eagle dessa está na faixa de 10, uma Razor está na faixa de 15 a 20, e uma Night Force está na faixa de 20 a 45, mais ou menos. Vai investir numa Night Force? Compra a melhor que tiver. Joga lá na casa dos 40 a 50 mil reais. Caso contrário, compra uma dessa aqui mesmo, a Strike Eagle, ou até mesmo uma Razor. A Razor entrega uma qualidade extrema, parece uma tecnologia de outro mundo, é outro nível. Paga lá seus 20 mil reais na luneta e está tudo bem. Por que eu falo isso? Eu já utilizei algumas lunetas da Night Force e as topo de linha são as que são as melhores. As mais baixas, elas entregam uma boa qualidade, mas não chegam a sair muito na frente de uma luneta dessa aqui, por exemplo. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, espero ter ajudado a esclarecer alguns pontos. Se faltou alguma coisa, eu esqueci aí, deixe nos comentários. E até o meu próximo vídeo. Valeu e até mais!